Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Terça-feira e nós estamos na vigésima terceira semana do tempo comum. Hoje, bênção para crescer na vida de oração. Todos nós precisamos desta bênção, hein? Então prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Deus abençoe vocês aí de São Miguel, que também estão acompanhando o Padre Alessandro Bobington pelas redes sociais. Que alegria! Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, terça-feira estamos no mês da Bíblia, que a cada dia você possa também se nutrir, se fortalecer na palavra de Deus e assim, cada vez mais, crescer na sua fé. Dois ensinamentos nos trazem esse evangelho de hoje. O primeiro, Jesus que passa a noite em oração para depois escolher os doze apóstolos. Jesus subiu a montanha, passou a noite todinha a sósia em oração com o Pai. Jesus estava prestes a iniciar uma nova etapa na sua missão. De todos os discípulos que o seguiam, ele iria escolher doze. E constituí-los a partir daquele momento como apóstolos. Constituí-los em autoridade e poder para agirem em seu nome, ensinando e curando as pessoas. Claro que esse era um momento muito importante. Nós sabemos que o grupo dos apóstolos passou a fazer parte integrante ali daquele núcleo da missão do ministério de Jesus. E depois que Jesus voltou para o Pai na sua ascensão, foram os apóstolos que continuaram auxiliados pelo Espírito Santo à missão iniciada por Jesus. Por isso Jesus rezou muito antes dessa escolha, antes de tomar essa decisão. E essa atitude de Jesus ensina que também na nossa vida, jamais nós podemos abrir mão da oração. Principalmente em momentos importantes, cruciais, quando temos que fazer escolhas. Sabe, um cristão nunca pode ir fazendo as coisas somente pela sua cabeça, pela sua razão, pela sua vontade. Não. Precisa ouvir Deus. Precisa buscar em Deus o discernimento. Compreender a vontade de Deus. E isso acontece aonde? Na oração, filhos e filhas. A realidade é que um cristão precisa sempre buscar na oração a luz divina para poder tomar as melhores decisões em tudo na vida. Em tudo. Buscar na palavra. Buscar num direcionamento pastoral. E a verdade é que hoje o ser humano quer ser o bambambã. Quer ser o centro. É esse espírito de autossuficiência que impregnou, que tomou conta da mentalidade, do comportamento de muitas pessoas. É por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. A pessoa vai fazendo só pela sua cabeça. Não busca em Deus, não busca discernir a vontade de Deus. Não busca na oração, a sabedoria, a luz interior. E aí quando as coisas não dão certo, ainda tem a petulância, né? Dizer, ah, a culpa é de Deus. Deus não me ajuda. Tá, mas antes de você decidir fazer, você buscou em Deus saber a vontade dele. É. Jesus hoje nesse evangelho está nos dando o exemplo da oração. Da necessidade que temos da oração na nossa vida. Ali naquela noite Jesus não rezou uns minutinhos. Não, ele passou horas em oração. E eu acho que esse evangelho é até providencial, né? Olhando aí para o nosso país, para o nosso Brasil. Na verdade, olhando para o mundo que nós estamos vivendo, tempos tão turbulentos. De tantas incertezas. O que o nosso Brasil está precisando? É de oração. De muita oração. Às vezes eu tenho a impressão que os cristãos estão falando muito, mas rezando pouco. Verdade ou mentira? Mas, louvado seja Deus, estamos vendo sinais de esperança. O nosso Brasil está despertando para a necessidade da oração. Com essa questão da internet, né? Das redes sociais. Quantos católicos começaram a rezar? Hoje aí, quanta gente rezando até de madrugada. Rosário, adoração. Que bênção, que bênção de Deus. É tempo, filhos e filhas, mais do que nunca, de nós voltarmos para a oração. E de nós resgatarmos o poder da oração. Pois ali está a nossa força. Trazer a oração para o dia a dia da nossa vida é fundamental. Para atravessarmos esses tempos tão desafiadores como esses que estamos vivendo. Se você já tem o hábito da oração, persevere. E vá progressivamente crescendo na vida de oração. Mas, se você não tem o hábito da oração, não tem o costume, não tem essa disciplina de oração na sua vida, comece, dê esse passo. Pois a oração irá fortalecer, potencializar a sua experiência de Deus, a sua intimidade com Deus. E você começará a ver esta sensibilidade do agir de Deus em sua vida. Vale a pena. Vamos rezar. Obrigado, Senhor, por este evangelho onde nos dás o exemplo da oração. E por isso, hoje nós queremos clamar que, pelo poder da vossa bênção, vem ajudar esta pessoa que reza comigo a crescer a cada dia na vida de oração. Quantas vezes, Senhor, esta pessoa até tem tentado, tem tido esta consciência da importância da oração, mas muitas vezes na prática, na correria do dia a dia da vida, não consegue, não encontra um caminho para ter esse hábito da oração no dia a dia. Abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado neste momento, na alma desta pessoa, despertando nela o desejo de rezar, de ter vida de oração, e que a partir deste hábito ela possa crescer cada vez mais na vivência da sua fé, na sua vida espiritual, progredindo a cada dia no caminho da salvação. Que desça sobre você esta bênção de Deus, te fazendo crescer a cada dia na vida de oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo pra você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite, e amanhã, com a graça de Deus, tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.